é bom galera tô querendo fazer um experimento aqui com essa essa esse aparelho aqui né que eu tirei aparelho não né essa lupa que eu tirei de um aparelho de escola galera isso aqui é um negócio de escola bem antigo eu peguei na cooperativa e a força que isso tem aqui no sol para poder fazer as coisas pegar fogo é incrível vamos botar aqui no primeiro nesse negócio aqui a gente vai fazer uns testes mas vamos botar aqui primeiro só para vocês verem tá vindo ali iluminando em um canto ali quanto mais ficar fininho maior a fumaça saindo não sei se vocês conseguem ver a falar caramba isso aqui não é não é olha a fumaça não sei se dá para ver a fumaça aí não sei nem se tá pegando direito a gravação será que pega fogo e vamos lá taca fogo nisso o caramba essa lente é muito potente galera é melhor levar isso aqui do que um isqueiro o local onde você vai né tipo vou fazer um negócio de sobrevivência algo assim o que melhor que isso é isso aqui posso tacar na água e pronto e esse material desse papelão aqui ele não é e não é fraco galera não é ó ó já pegou fogo aqui legal é bom não tá chegando pegar fogo e o vento tá batendo agora eu acho que vai tacar fogo agora vamos ver não ainda não e e olha lá galera chega mais perto aqui com a lente eu não sei nem se tá filmando direito mas olha só para isso o caramba isso é muito poderoso né vamos tentar com outras coisas galera vamos tentar queimar outros bagulho aqui e dar um pausa aqui bom peguei esse chinelo velho aqui galera eu tô evitando pegar coisas que são de branco assim né galera porque material que tem a cor branca tipo assim papel entendeu é não é muito fácil tacar fogo em papel em cores tem coisas com cores branca porque a luz se comporta de outro jeito não entendo porque não é tem muito calor então vamos tentar com esse chinelo aqui aproveita vamos ver aqui o sol só ainda tá tá nuvem ali atrapalhando pronto agora agora vamos lá vamos lá vamos lá e vamos ver no chinelo aqui o galera e olha o chinelo já pegando já fazendo fumaça já o negócio do papel aqui ainda tá pegando fogo aí vai atrapalhar aqui vamos pensar até aqui deixa eu jogar esse negócio aqui lá embaixo pronto vamos lá vamos tentar de novo aqui lá vamos tentar de novo aqui chine é o chinelo aqui olha e tá porra chinelo pegando fogo e 25 de chinelo é ruim não tá porra na fumaça da porra o nosso cheiro tá ruim demais galera cheiro de De coisa queima De plástico queimado é ruim Quanto menor fica essa bolinha, galera Melhor se eu deixar grande assim Tá vendo? Se eu deixar grande assim É ruim pra atacar o fogo Mas se você deixar ela bem menorzinha Você concentra mais a luz solar Num único ponto ali Caramba Hum, o cheiro é horrível Caramba, o chinelo não taca fogo não, galera Mas, olha só Não sei se dá pra ver Porque a iluminação aqui tá meio ruim Vamos tentar pegar outra coisa também A lente disso aqui é muito potente, galera Muito potente mesmo Eu tô evitando encostar isso aqui em mim Porque pode me queimar, né, galera Então, vamos ver aqui pegar outra coisa pra ver Vamos lá, galera Peguei mais dois Dois negocinhos que a gente vai fazer no teste, né Bom, eu sei que com isso aqui Em qualquer lugar eu posso fazer fogo Mas é que eu só tô testando só Não posso fazer fogo aqui em casa Eu não quero tacar fogo aqui Mas vamos lá Agora nesse papelão aqui Tá vendo? Tá grande demais Aí é só botar fininho Vamos ver Será que esse papelão não tá com a fogo? Olha Começar a fazer fumacinha, ó Olha Vai, tá com a ponta, com a ponta, com a ponta Vai, pega fogo Vai, pega fogo Agora, 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 agora Será que você dá uma sopradinha, vai? Era bom se tivesse um suporte pra ficar segurando Sem ficar segurando com a mão Assim eu posso ficar em um lugar só Sem tremer Caramba Caramba Vai, tá com a fogo Não tacou fogo, galera Será que a gente consegue derreter uma latinha? Não sei Assim a gente pode saber quantos graus tá sendo Essa aqui A latinha, tô pra derreter uma latinha Eu acho que é demais, né? Não é que nem aquela lâmpada do Manual do Mundo Vi um vídeo do Manual do Mundo Que uma lâmpada lá desgramada Ele conseguiu derreter um bocáico Cobre Vamos ver se a gente faz um buraco aqui nesse brinquedo Já tô vendo ficar preto ali, ó Tá derretendo Tá derretendo Tá porra derretendo Caramba Fez um buraco já Fez só um buraco Olha É, galera Essa lente é muito poderosa Não tem mais teste pra fazer? Eu acho que tem, galera Não tem mais tempo de vídeo Agora O que é que eu vou arrumar pra poder fazer mais teste? Eu vou ver Se não der, então Só foi isso o vídeo aí Depois eu faço mais teste com isso aqui Se vocês quiserem dar ideia aí Nos comentários Eu vou aceitar, né? O que é que eu devo botar Pra poder a gente fazer Um teste aí Eu posso até fazer um suporte Na qual isso aqui Eu posso regular isso aqui Tá vendo? Botar um negócio pra segurar Assim o suporte Aí ele pode ficar parado Em um local só E aí eu posso fazer Qualquer coisa Praticamente queimar, né? Então dê ideia Nesse comentário, galera Eu vou deixar o vídeo pra cá Porque eu não tenho mais O que botar Eu vou tecer o chinelo Plástico, papel Aquele papel do Ih, rapaz Olha o papel do Do coisa Tá pegando fogo até agora Do Como se fala? Do negócio de ovo Olha pra vocês verem Olha pra lá Tá pegando fogo até agora Olha Saiu na fumaça Até agora Deixa eu jogar um pouco De água aqui Senão isso aqui Pode fazer um Um fogo da porra Então é isso Deixa aí nos comentários Embaixo O que é que vocês querem Que eu faço o teste Beleza? Falou galera Beleza Tchau, tchau Tchau Tchau